E aí, Dona Jo, firmeza? Mano, eu tô tão chateado. Mas o que que aconteceu? A Rose Sheila, mano, terminou comigo. Mas como é que a Rose Sheila terminou com você se ela está em São Paulo e você no Meia? E existe uma distância entre esses dois estados de 353 mil metros. Ô, Dona Jo, a senhora dormiu assistindo à TV educativa de novo. Deixa pra lá. Vai, me conta, ela terminou com você por telefone. Ai, que horrível! Pior, terminou comigo pelo zap zap, mano. Vai, me conta, me conta tudo. Ah, assim, os desentendimentos, tá ligado? Por exemplo, ela mandou uma mensagem enorme assim pra minha pessoa dizendo assim, Sanderson, você é o amor da minha vida, a razão do meu viver. Eu espero que você tenha uma noite maravilhosa, que você durma com todos os anjos olhando bem pra tua cara e depois eu quero que o universo te retribua toda a bondade e as alegrias que você me traz. Puxa vida, a coisa mais linda. E o que que você respondeu? Valeu. Mano, a mina ficou injuriada, terminou tudo. Olha que mina cabulosa, mano. Francamente, é muita insensibilidade da sua parte. Que isso, as minas são muito complicadas, mano. Complicada é você que ainda não aprendeu que homem é diferente de mulher. Você tem que ser mais sensível, meu sobrinho. Você tem que prestar atenção aos detalhes, saber ouvir, entendeu? Ser mais afetuoso. Ah, dona Ju, a senhora vai me dar licença, mas ando de saco cheio assim de tanta frescura, tá ligado? Lembrando que o roteirista escreveu, Ferdinando entra mais gay do que nunca. Oi, gente, como vocês estão nesse dia tão alegre e tão especial? Eu estou ótima, e você? Por que que já acordou desse jeito? Dona Jo, eu não acordo. Eu estreio, meu amor. Nesse teatro eu não vou nem de graça. Meu amor, mas a casa está lotada, tá, meu bem? E se quiser pode entrar por trás. Pelo amor de Deus, Ferdinando, eu vou te dizer um negócio. O Ferdinando é tão gay, mas tão gay, que mais um pouquinho de gay assim ele dava a volta e virava sapatã. E você é muito preconceituoso. Você sabia que até os animais, como a morsa, a baleia, a girafa, apresentam comportamentos gays na natureza? Ih, dona Jo dormiu vendo a TV educativa de novo, né? Se ser gay assim, a gayzisse, pagasse multa, você ia financiar as obras das Olimpíadas, Ferdinando. Seu babá! Jéssica, precisa rebolar até o chão, Jéssica. E essa jaqueta micra de quando você tinha 10 anos de idade. Gente, mas eu sou apegada nessa jaqueta e, além do mais, é tamanho G. Infantil? A única coisa de tamanho infantil que tem aqui é teu cérebro, tá? Se bem que essa jaqueta tá meio apertadinha mesmo. Meio apertadinha? Caraca! Gente! Tira isso! Tira isso! Jéssica! Tava valendo muita asa! Ai, gente! Asinha de galinha, né? Não, eu botei essa jaqueta porque eu tô fazendo uma foto nova por um perfil de um aplicativo maravilhoso que eu descobri agora na internet. Datebook. E pra que que é isso? É, pra você saber com que que a pessoa tá tendo um date. Ah! Você vai me dizer que agora você perde tempo vendo com quem as pessoas deitam ou deixam de deitar? Não, mãe, date não é de deitar, não, entendeu? É tipo do inglês, é caso, romance. É, um escorigdum, um telecoteco, uma gasalhadinha... Tá, já entendi, já entendi. Ah, esse palavreado tosco, chulo, você entende, né? Engraçadinha. Eu acho que vai dar pau na internet se você entrar nesse site aí. Fiquei puta. Vai dar pau porque ela vai acessar aqui no tanto... Eu também acho. É por isso que eu não concordo com essa parada aí, viu, Jéssica? Você não concorda porque você está com medo de eu descobrir o teu passado nebuloso. Tipo o quê? Tipo que você pegou taninha da sapataria. Eu nunca peguei taninha da sapataria. Nunca peguei taninha da sapataria. Você pegou assim. Eu nunca peguei taninha. Eu peguei soninha da sapataria, que é a irmã dela que deixa ela na sola. Quer dizer que então a soninha é mais bonitinha que a taninha? Não, a soninha era a gerente da sapataria, que é a irmã dela que deixava ela na parte das solas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então eu posso usar um perfil falso assim, só pra descobrir porque as pessoas estão tendo um date? Aí, no caso, entre aspas, eu já acho mais aceitável. Ah, obrigada. Ah, tá. Gente, olha, eu tô chocada. Gente, tô chocada com a quantidade de tempo que vocês perdem fuxicando a vida alheia. Tá chocada uma velha com a butuca aqui, né? Eu também acho uma perda de tempo, eu sou uma perda de tempo, entendeu? Inclusive acho uma falta de má educação você ficar fuçando a vida alheia dos outros. E aqui, aquele teu amigo Odilon? Quem? Odilon da pelada? Tá aí? Ih, mas esse só pega resfriado. Mas é exatamente isso, ele botou uma foto dele que ele tava gripado em 2010, só pode ser. E ainda fura a óleo ainda por cima, viu? Por quê? Porque essa gripe era minha, ele pegou de mim. Eita, quem mais tá aí, Jéssica? Tem algum outro amigo meu? Calma! Gente, Ferdinando. Ferdinando? Como assim? E qual era o cara que o Ferdinando pegava? O Gorete Zero Hora? Não, 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 é o Bicharney, são do salão. O Carlinhos Cascabói? Quem? Quem? Gente, é uma menina. Mentira... Ô, mas essa... Ô, mas ela é horrorosa, coitada. Que dó, que dó. E esse bulso dela, esses peitinhos muxima? Esse é Ferdinando, a garota é lá. Coitada, feia demais. Gente, pra minha mãe que não fala mal de ninguém dizer que a mulher tá feia, porque é rascunho do inferno aqui, ó. Isso foi isso aí. Mas não dá nem pra entender como é que funciona a cara dela. Piorou. Coitada. Pediu pra ser feia. Nossa, isso daí é feia até no escuro. Gente, essa daqui é a mãe dela achar ela feia. Olha, Chubiruba, se eu pegasse uma mulher dessa, até eu seria capaz de deixar de gostar de mulher, viu? Ferdinando vai ter que explicar a sua história aqui. Nem adianta você chamar ele, minha filha, porque ele vai achar que eu trabalho e não vem. Ferdinando vai começar 220 volts! Ai, gente, jura, eu adoro o Paulo Gustavo, aquele careca. Mentira, mentira... Alguma pegadinha pra eu trabalhar, né, idiota? Não, não. Vem cá, trabalho que você vai ter aqui, ó, explicar que foto é essa. Fiado! Peraí, eu não vejo essa foto aqui desde que a TV Manchete saiu do ar, gente. Mas explica essa história direito aí, Ferdinando. Ai, gente, é que quando eu era novinho, eu era muito inseguro e eu acabei tendo um breve affair. Sei. Uma gol de golpe, uma tapa na macaca, né? Já entendi. Que isso, gente? Eu tive um casinho com uma menina lá em Murundu, minha terra natal, foi isso. Mas por que tinha que ser lá com esse Murundu aqui? Amor, sabe por que era com ela? Porque ela se chamava Mona. Por causa da Mona Lisa, né? Meu amor, de Lisa essa daqui não tem nada. Você só analisou a cara dela no asfalto da BR. Para que ela era boa pessoa, tá? Ela só tá desajeitada aí, mas ela era boa pessoa. Aliás, apaga essa foto, Jéssica, que horror! Não dá pra apagar ela que postou no datebook dela. Mas como ela fica expondo a gente assim dessa maneira, expondo a nossa relação, que horror! Eu vou mandar um recado pra ela agora, pra ela apagar isso. Eu, hein, pra ela se situar. E eu vou mandar logo assim, tá maluca? Apaga isso! Eu, hein! Mandei! Eu, hein! É louca! Ela respondeu? Vai! Gente! Respondeu aqui, ó! Já? O que que ela disse? Não tô maluca! Tô no MEI! São Fabiano, patrono das causas gays! Pelo amor de Deus! Ah! São Fabiano? Existe isso? Gente! Essa mulher pode aparecer aqui a qualquer momento! Mas o que que tem? O que que tem, dona Jo? O que que tem que eu esqueci? Eu não sei o que que eu falo! O que que tem, dona Jo? O que que tem que ela não sabe que eu sou gay, viado? Aliás, ninguém em Murundu sabe que eu sou gay, dona Jo! Que Murundu!